Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um anjo Que foi avistado nas ruas da Índia A reprodução da história é por conta desse canal do TikTok Nerdzão que diz Anjo é visto andando em meio à Índia Eu não vou tocar o vídeo todo dele A pessoa com uma roupa branca Cobrindo a cabeça Já é considerada como um anjo É desesperar do que é na Índia Os caras veem um rato passando na rua Já acham que é um deus Sinceramente, isso não me surpreende Mas eu vou transcrever o que ele diz E as imagens você vai ver daqui a pouquinho Anjo é visto andando em meio à Índia E tem deixado todos em pânico Vídeo de uma estranha mulher envolta de um pano branco Viralizou muito nos últimos dias Muitos tem falado que seja um anjo Andando em meio às ruas Trazendo pouca ríndice para a terra Para onde ela passa, os indianos filmam e alegam a mesma coisa Mano, carai, cara Deixa eu te contar, bicho Meu pai do céu Tu acha que anjo é perder tempo de aparecer desse jeito? Assim, tipo Ah, pronto, só apareci para poder ser filmado E ser viralizado aí Só Nada, tá ligado? Mano, hein? Ai, cara Cara, eu já vi não só disso daí Mas eu já vi de outras coisas parecidas também Tipo Um cara Que estava vestido de preto É estranho, é estranho Porque estava um sol do caramba E o cara estava de preto da cabeça aos pés Andando na rua Tá ligado? Não, minto Na verdade eu acho que ele estava com uma É como se fosse um cobertor Algo do tipo Cara, eu vi aquilo dali Uma pessoa em situação de rua Andando Uma parada assim de costas No caso, né? A gravação pegou ele de costas Mas aí pronto Caramba, apareceu Tem uma aparição no vídeo Um demônio aparecendo Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, é sacanagem, né, mano? Aí ele mostra uma cena e fala Veja esses movimentos místicos que ela faz Seria coisa de anjo Teria isso alguma relação Com os acontecimentos apocalípticos Carnavalescos do Brasil? Teria Baby Consuelo razão Quando falou do arrebatamento? Meu Deus Muito estranho, né? E é basicamente isso Caraca Vamos entender então Qual que é a fonte desses vídeos Dessa mulher andando Passou aqui pra mim Todos os vídeos vieram De um mesmo perfil No TikTok Esse perfil no TikTok Chama-se Rechan Sadira Conforme você pode ver aqui E ele tem aqui Os vídeos da mulher A gente vai falar Sobre cada um deles Daqui a pouquinho Ah, mano Tá de sacascagem O Rechan, de acordo com o que é dito Aqui no perfil dele No Instagram Ele tá na Itália Mas também no Sri Lanka Ele posa como modelo Diversas vezes Ele faz vlog de viagem Fala maneiro Fala maneiro Fala maneiro No TikTok dele Tem variedades Tem automobilismo Tem sobre as viagens dele na Itália Tem os trabalhos de modelo E assim por diante E aparentemente então Ele encontrou essa mulher E filmou Então aqui a gente Até um primeiro ponto errado Não são indianos Filmando essa mulher Em vários lugares É uma única pessoa Filmando essa mulher Ah, ok Agora Vamos entender Quando que cada vídeo foi postado E o que que eles mostram Já tá aí um fake news Não foi na Índia, né? Pelo visto Os vídeos tem áudio em inglês E em singalês Que é o idioma falado no Sri Lanka Mas por que diabos tem gente na Índia Falando o idioma falado no Sri Lanka? Pois é Porque os vídeos são gravados no Sri Lanka E não na Índia Eu não sei de onde diabos Saiu a informação de que Esses vídeos são da Índia Eu imagino que algum TikTok Influente Falou Índia E todo mundo saiu copiando Índia Mas não Não foi na Índia Foi no Sri Lanka Que isso aconteceu Como o singalês é um idioma Incomum Não tem tantos falantes Eu não achei nenhum serviço De transcrição automática Que desse resultados coerentes Alguns Quando traduziam O que era falado Nos áudios Do vídeo Dizia Sobre o Corel Draw Que é um programa de edição de imagens Outros falavam Sobre o Clipet australiano Então tinha certeza Que esses programas Estavam soltando lixo pra gente Eu fiz um pedido de tradução Numa comunidade no Reddit Que é a comunidade de tradutores Até agora ninguém respondeu Se eventualmente alguém respondeu Eu deixo aí nos comentários Eu fiz um pedido aqui também Na comunidade do Sri Lanka E uma galera respondeu E me ajudou bastante A resolver então Esse caso Os vídeos foram postados Apagados e repostados Fora de ordem O mais antigo deles Que é marcado como parte 2 É do dia 8 de fevereiro De 2023 A partida foi enviada No dia 15 de fevereiro Ela mostra isso aqui Nós temos então A mulher descalça Vestindo essa túnica branca E ela tá simplesmente Andando pela cidade Supostamente ela causaria pânico Mas um cara passou de moto E não tá nem aí Algumas pessoas curiosas Estão olhando em volta Ela olha pras pessoas Em cara Sorri E o vídeo é Basicamente isso Mano, isso é meme Não é possível Tá sendo feito isso daí Como meme Não é possível Que tem gente Que acredita Que essa mulher é um anjo Parece aqueles vídeos Ridículos que eu vi antigamente Tinha uma época Na minha vida Que eu via muito vídeo De coisa de Como é que fala? Teoria da conspiração E tinha um Que ele falava muito De Illuminati Que não sei o que E tal Aí tinha um Aquele outro Caio Fábio também Que falava um negócio De anjo Então eu via muito Sobre essas paradas Mas tipo Eu era mais novo Tá ligado E tinha imagens Que porra Olhando hoje Tu vê que é Uma computação gráfica Claro Mas na época Eu tava querendo Tanto acreditar naquilo Que eu tipo Meio que Ah que legal Caraca Onde apareceu Eu tirei o cérebro Assim E eu fico Caraca 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 Era muito retardado Eu nem lembro Quantos anos eu tinha Se eu tinha 15 16 anos Eu comecei a ver Coisa no computador E tal Eu queria muito Acreditar Que era verdade Mas enfim Caraca Aí vem isso Daí agora Olha a mulher Com um pano Envolvido na cabeça Que pode ser uma freira Talvez Não sei lá Não é um anjo Putz Se isso for verdade Putz Que parou O próximo vídeo Que é a parte 2 Esse sim Do dia 8 de fevereiro Então a gente deduz Que a parte 1 Foi postada antes E a parte 2 Viu depois Mostra uma sequência A mulher aqui Aí coloca uma lanterna Bem forte No corpo dela Ela olha pra câmera Não é um anjo Que não tem luz própria Precisa de que os outros Jogue lanterna Pra poder ver ela É o anjo fraco Esse aí Sorrir de forma Meio implícita E é isso É simplesmente isso Depois nós temos A parte 3 E pra constar Os anjos Não é Pelo que eu vejo Na bíblia Pelo menos São sempre No formato masculino Tá ligado Então Até onde eu sei Biblicamente falando Não tem anja Sei lá Enfim Biblicamente falando Enfim Mas não sou um grande Entendedor Posso estar falando Uma besteira A experiência do dia Dia 9 de fevereiro Já se passa Durante o dia Ela mostra a mulher Aqui Numa rua chuvosa Fazendo os ditos Movimentos místicos De anjo É isso aqui Ela tá fazendo isso E o autor lá do canal Diz que isso só poderia ser Uma obra de um anjo Enfim Esse é o terceiro vídeo Nós temos então O quarto vídeo A gente foi postado Dia 12 de fevereiro E mostra a mulher Aqui Numa Na frente de uma casa E ela tá conversando Com as pessoas Ela tá sorrindo Inclusive pra câmera E tá trocando Algumas palavras Em inglês Com essas pessoas Essa informação De que as palavras São em inglês Também é Bastante importante Nesse trecho aqui Ela conversa Com os moradores Ela Perdão Ele O morador diz Você tá indo pra E ele fala o nome De um lugar Que eu não consegui reconhecer Provavelmente é um lugar No Sri Lanka É impossível reconhecer Aí o morador pergunta Ai eu hungry Você tá com fome Ela responde Eu não tô com fome Irmão Aí o morador pergunta Por quê Aí ela repete duas vezes Você tá perguntando demais Too many questions O morador pergunta Quem é você E ela responde Yeah Basicamente isso Então ela não tá muito disposta A dar informações A parte 5 Foi postada no dia 13 de julho E mostra a mulher Sentada Aqui no chão Também sorrindo pra câmera Também conversando Com as pessoas Que estão filmando E é só isso Todo vídeo só mostra Ela sentada no chão E saca de estragem Nesse vídeo também Tem diálogo em inglês Ela fala Ela não me olha nos olhos E fazendo bastante pergunta E o morador pergunta Se ela sabe rezar E ela fala Se eu sei rezar Não É basicamente isso Por onde a mulher passou Alguns insinuaram Que a mulher Foi vista em múltiplos lugares Da Índia ao mesmo tempo Não Em primeiro lugar A mulher não foi vista na Índia Foi vista no Sri Lanka Não foi em múltiplos lugares Foi num pequeno trecho Que compreende Alguns poucos quilômetros Como eu disse Claro Isso não aconteceu na Índia Aconteceu no Sri Lanka Isso não impediu Que páginas como Fatos desconhecidos Postassem esse tipo de coisa Infelizmente Eu não tô achando aqui o vídeo Deixa eu ver se eu consigo corrigir É Aparentemente apagaram o vídeo Por vergonha Porque perceberam que tá errado Mas o local da região É a região de Kandana No Sri Lanka É um trecho de poucos quilômetros No litoral do Sri Lanka Como você pode perceber aqui Eu não fui capaz de localizar O ponto exato Isso daria um trabalho Bem grande Porque eu teria que ficar Rodando aqui o Street View Rua por rua da cidade Até achar Mas essa região aqui de Kandana É que você vai tirando o zoom E você vê Que fica nesse trecho aqui do Sri Lanka Localizando o Sri Lanka Fica então ao sul da Índia Você não pode dizer que é na Índia Porque é no Sri Lanka Agora como eu sei Salve aí Henry Beleza Obrigado aí pelos dois contos aí Salve Alexandre Esse canal é muito bom Conheci Eu tô conhecendo agora Sei Que Dessas coisas Como eu sei que a mulher Tava no Sri Lanka Como eu sei que Ela tava nessa região Basicamente nós temos Primeiro a informação Que é fornecida aqui Na descrição De cada vídeo do TikTok Que diz que ela tava andando Numa Estrada de Kandana Ou Kandana É basicamente o mesmo lugar Eu sei também Porque um portal Do Sri Lanka Que trabalha Com checagem de fatos Acho que o maior portal Do Sri Lanka Que faz esse tipo de coisa Fez uma matéria A respeito dela Tá claro Em singalesa Eu não falo singalesa A gente tem que traduzir Pra português Vai ficar meio zoado Então a gente tem que traduzir Pra inglês Pro resultado ficar melhor O inglês Está aqui Então Ele cita aqui A repercussão Do caso Nas redes sociais Ele faz A checagem Então Ele vai até Henrique Beleza Obrigado aí Cara Pelo Cinco Área de polícia Então ele vai Até o departamento De polícia Lá de Kandana E pergunta A respeito Dessa mulher E eles tem sim Informações Eles dizem Que ela é Uma turista russa Que muitas pessoas Estavam curiosas Por causa da aparência Das roupas Que ela estava usando Quando ela estava Andando descalças Na área de Kandana E a polícia Disse que Eles entrevistaram A mulher Ela não soube De nenhum problema mental E ela está Em atividade Subiditação E que O vídeo Em questão Dela andando Nessa estrada Do Sri Lanka Se tornou viral Na rede social A mulher então Não tem nenhum tipo De problema mental E está realizando A sua jornada Por vontade própria Vários elementos Do vídeo Confirmam Descalça Em primeiro lugar Ela é vista Com uma mochila Conforme você pode perceber Indicando que ela Sabe o que está fazendo Ela sabe O que ela precisa Levar na mochila Para ir do ponto A Para o ponto B Ela está bem preparada Para essa jornada Ela também foi filmada Em vários dias Usando roupas diferentes Aqui você vê que ela está Já com uma saia azul Diferente daquela roupa Totalmente branca Indicando que ela tem Algum lugar Em que ela guarda Essas roupas E tudo mais que ela usa Na imagem é assim Como eu disse Então nós temos a saia azul Com oposição A túnica completamente branca Tem também o fato De que ela conversa Em inglês Com os moradores E mantém uma conversa Coesa e bem humorada Uma conversa de quem Não está muito disposto A dar satisfação Mas é uma conversa Que faz todo sentido E que não demonstra Nenhum sinal De instabilidade mental Ela está numa jornada espiritual Jornadas espirituais São bastante comuns Tem múltiplos artigos Na internet a esse respeito Você pode ler sobre aqui As pessoas têm formas diferentes De realizar uma viagem do tipo Você lê mais A respeito desse tipo De jornada E aparentemente A escolha que ela realizou Para a jornada dela Foi andar a pé Com o mínimo de pertences Agora vale lembrar Que os vídeos só mostram Que ela fez isso Estilo Witcher Só que o Witcher Pelo menos ele só leva Uma escova de dente E a cueca Ela praticamente queria Só ir E a roupa do corpo Ela pelo menos Ainda leva uma mochilinha Numa região do Sri Lanka Isso não quer dizer Que ela veio da Rússia Até o Sri Lanka Fazendo isso Provavelmente não Ela com certeza Viajou de avião Ou de trem Ou de algum outro meio Se hospedou em hotéis Talvez o resto Dos seus pertences Estejam em algum hotel Ela está se alimentando Em restaurantes Provavelmente Ela não teria Chegado bem No Sri Lanka Vindo da Rússia Se ela não soubesse Exatamente O que ela está fazendo Então a mulher Provavelmente foi vista Pelo Rechan Aquele TikTok Que eu falei no começo O Rechan decidiu Seguir a mulher E filmá-la Aparentemente com consentimento Porque ela conversa Com a câmera Ela olha pra câmera Mas resta saber Se ela consentiu Em ser postada no TikTok Espero que sim Senão o cara fez Uma baita de uma sacanagem Será que a mulher Não mora na região E vai na igreja Assim todos os dias Eu quase levei Essa informação a sério Eu levei essa informação a sério Por um tempo Até que eu achei Uma evidência Que mostrava o contrário E a evidência Que eu mostro o contrário Que eu já mostrei pra vocês Ela é Bem superior a essa aqui Essa aqui diz então Que um comentário Nas redes sociais Então aqui ele diz Que a mulher Ela mora na região E ela vai a uma igreja próxima E volta pra casa No caminho E via outros viajantes Durante o percurso Agora Por que eu considero Essa informação aqui Inferior Em relação à informação Que eu mostrei anteriormente Porque isso aqui É um comentário De rede social Alguém das redes sociais Falou isso E ficou por isso mesmo A outra informação Por outro lado Veio de uma Entrevista com a polícia Então A gente tem que priorizar Essa informação aqui De que é uma turista russa Em peregrinação Ao invés De um comentário Que alguém deixou no Facebook Agora Será que a mulher Tentou se passar Por uma figura budista Coincidentemente Tem um caso parecido Em que uma pessoa Tentou se passar Do Sri Lanka Por Avalokiteswara Não tenho a mínima ideia Se a pronunciar Mas basicamente Uma figura bastante popular No budismo Ela foi presa E ela acabou sendo afiançada No dia 7 de fevereiro Então coincide O período Agora Quando você vai ver a reportagem Esse aqui É o cara Que tentou se passar Pela figura budista Certamente não é A mulher russa São pessoas completamente diferentes São casos que São coincidentes Em termos de país Mas não tem relação Nenhuma Será que a mulher causou pânico? Nenhum dos vídeos Mostra nenhum tipo de pânico Ao redor da mulher Ela é geralmente filmada E abordada por alguns curiosos Nas filmagens rurais Nas filmagens urbanas A maioria da população Simplesmente ignora A presença dela E o Sri Lanka É um país majoritariamente budista Mas a região ali Em que ela estava É uma região majoritariamente cristã Quando as pessoas se depararam Com alguém que tem um fenótipo Bem distinto Do comum da região E veste roupas Que são tipicamente associadas A Virgem Maria O pessoal naturalmente Se mostrou curioso Mas não parece que ninguém Só faltava dizer que era A tal da Virgem Maria Aí pronto Ah não é um anjo É a mãe de Jesus Que veio aqui Para passar um recado Para a igreja católica Para Olha Sei lá Quem acreditou Que era a Virgem Maria Que tinha aparecido ali Ou que era um anjo Ou qualquer coisa do tipo No TikTok Eles mostram uma cena de pânico Mostra aqui as pessoas Correndo dentro de uma loja E dizem Tem deixado todos em pânico Só tem um pequeno problema Ai ai Na verdade essa cena É de um assalto Que foi feito em uma loja de moda Meu Em Chicago Então não tem absolutamente Nada A ver Os caras não sabem nem em cima O cara foi lá Pesquisou pânico no Google E pegou a primeira cena Que ele viu E por acaso Nem foi no Sri Lanka Foi um assalto em Chicago Então sem relação Será que ela fez algo extraordinário? Não Os vídeos não mostram A mulher fazendo nada de mais O TikTok diz Uma brigada aí Tá mano Tamo junto José Que Os indianos afirmam Que a mulher não é humana Isso é possível por duas razões Primeiro porque ela não tá na Índia Nenhum indiano viu a mulher E mesmo no Sri Lanka Essa alegação não parece ter sido propagada O TikTok cita Movimentos místicos de anjo Mas a mulher tá simplesmente Dançando pra câmera Humanos dançam há milênios Isso é dança Isso não é Movimentos místicos de anjo Qualquer pessoa Seria místico se saísse um pozinho Ali da mão dela Algo do tipo Uma purpurina gente Subindo em redor dos céus E descendo na cabeça dos outros Aí tipo Seria uma coisa mística Algum outro tipo Que ela Tipo Seria tipo Alien X Ela ia conseguir Todo mundo que olhasse pra ela Ver o universo através dela Aí sim seria algo místico Mas pô Uma mulher na chuva Entampando a cabeça Porque tá chovendo Tá dançando E tá feliz Porque tá ali É isso Tá ligado? A galera vai e inventa um negócio desse O mínimo de coordenação motora consegue fazer isso E a mulher não fez nenhum fenômeno sobrenatural Nem operou nenhum milagre Tudo que ela fez foi vestir um manto e andar pelas ruas Só isso Se você é um ser humano e você consegue andar Você também pode fazer exatamente a mesma coisa Então Esse vídeo é completamente trivial Não tem nada de mais Assim a gente pode concluir que o apocalipse anunciado no TikTok vai ter que ser mais uma vez adiado Tentem de novo mês que vem Porque todo mês alguém no TikTok aparece dizendo que o apocalipse chegou Não foi esse mês Quem sabe em março acontece A mulher filmada é apenas uma turista russa que tá fazendo uma peregrinação espiritual no Sri Lanka E não na Índia Peregrinações espirituais são comuns Algumas delas terminam com a pessoa sabendo mais sobre si mesma E sabendo mais sobre o que ela quer da vida Outras terminam com a pessoa trancada num banheiro de poço de gasolina Alucinando porque exagerou na dose de cogumelo Esperamos que a peregrinação dessa mulher seja bem sucedida E as investigações locais indicam que ela tá em plenas faculdades mentais E bem preparada pra jornada que se propôs a fazer Ela não fez nada de extraordinário Ela tem todas as características de um ser humano E nenhuma característica de algo que não é humano Então mesmo que eu não tivesse aquele fact-checking do Sri Lanka Seria razoável a gente concluir que é uma mulher vestida desse jeito Por razões religiosas em peregrinação Só isso Alegar que aquele vídeo mostra um anjo A mesma coisa que eu peguei a foto desse calango aqui Dizer que ele mostra um dragão Isso é um calango Isso não é um dragão Isso claramente é um calango Ele tem todas as características de um calango E nenhuma característica de um dragão Ele não gosta de fogo Ele não é gigante Ele não destrói exércitos Ele é só um calango É a mesma coisa Isso aqui é só uma mulher fazendo peregrinação Ela não é um anjo Nem a Virgem Maria Valeu pra você que assistiu o vídeo E pra gente se ver Falou Valeu irmão Tamo junto aí Eu gostei cara É engraçado aqui É engraçado não É forma de dizer Não tô falando mal do trabalho do amigo aqui Porque pô Eu gostei aqui da forma que ele apresentou o vídeo É diferente né Eu até achei que ele tava fazendo algum reaction Mas não Fábrica de noobs aí ó Vamos se inscrever Deixar like Bora lá galera Dá força pro cara aí Quem não conhecia Tá Qualquer coisa se vocês não conheciam Chega lá e fala Vim pro Alexandre da área Né E é isso Bora apoiar o trabalho do cara E sucesso pra ele Eu gostei aqui Eu sinceramente Eu meio que tava por fora Cara Eu tava por fora desse negócio Desse tal Do anjo Mulher aí né Mas enfim Não me causaria estranheza Como eu falei No início Eu também achei que Era na Índia Porque né Qualquer parada que aparece ali Tipo diferente É um Deus Que tá andando entre nós Ou algo do tipo Mas Sei lá Qualquer lugar Pelo visto Isso daí é A pessoa As pessoas Sei lá mano Não sei se isso daí Foi como um meme Sei lá Eu ainda acho que foi mesmo Isso aí Foi só pra chamar atenção Mesmo Conseguiram Conseguiram chamar atenção Usando a foto De uma mulher aleatória Tá ligado Que só tava viajando Mas aí a mulher também Pô Bota uma roupa bem Característica né Mas enfim Não que ela seja obrigada A não botar esse tipo de roupa aí Mas Enfim né O ser humano Não consegue inventar cada coisa Que eu vou te contar Mas enfim Essa foi a história Que coisa doida hein Nada a ver